Ok, pronto. Bem, eu espero que, assim, eu como sociedade, enfim, também que prestei um concurso pra cá, pra Universidade de Pernambuco, assim, que o governo, assim, sensibilize pra questão, assim, da convocação dos aprovados, né? Porque, assim, como a gente sabe, os hospitais, não só os hospitais, como as outras unidades, Poli, FECAP, enfim, as demais, estão sucateadas em relação a recursos humanos, né? Como é que você vai ter um... você vai prestar um serviço de qualidade da sociedade se você não tem pessoas, recursos humanos pra atrapalhar? Então, o serviço em si, ele vai ficar defasado. E tem aquela questão também que a terceirização não é boa. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha na parte terceirizada, ela pode estar hoje e amanhã não está. E ela não vai, de forma nenhuma, desempenhar o mesmo papel do que um concursado, do que uma pessoa que está ali no quadro efetivo. Porque ela não vai ter aquele... o mesmo amor à camisa da sua empresa, da instituição, como um terceirizado. Então, eu acho importante essa questão da luta do sindicato, do que está fazendo um papel importante aí na sua divulgação, do pessoal. Seria importante que as pessoas participassem mais, porque isso aí não é só pela questão dos concursados, mas a sociedade como um todo. Então, acho que todo mundo deveria vestir a mesma camisa que o sindicato está aí fazendo, pela UPE, porque é UPE de todo mundo. Não é só. Os concursados também poderiam estar mais aqui. E também, o pessoal aí, mesmo que foram aprovados, não foram classificados, todos, enfim, todo pessoal participou do processo seletivo, deveria estar aqui. Que, infelizmente, aqui, somente eu estou aqui, hoje, junto com a diretoria do Sindupe. Então, gostaria de chamar a atenção para que todos viessem, abraçassem a causa, olhassem o site do Sindupe, para olhar as mensagens, o que tem aí proposto. Porque eu acho que a luta não é só do sindicato, mas de todo mundo. E acho que os concursados deveriam estar mais enganjados ainda, porque, principalmente, nós, do concurso, somos mais interessados nisso. Igual, que boa assembleia, né? É, e, assim, geralmente tem assembleia, como já teve duas assembleias já, infelizmente, poucas pessoas compareceram. Então, é necessário, no caso, hoje, eu, somente eu estou aqui. Então, é necessário que todos compareçam a essas reuniões, nessas assembleias, enfim. Eu espero que todo mundo se conscientize, né? Assim, publique nas redes sociais, vocês, publique nas redes sociais, porque é importante. Porque isso é uma coisa que a gente tem que, querendo ou não, pressionar o governador. O governador tem que se sensibilizar por isso, porque é aquela questão. Nós é que fazemos a instituição. Então, e, assim, o senhor governador é um senhor que é uma pessoa, uma figura pública, o senhor deve mostrar mais empenho em relação à Universidade de Pernambuco, ou seja, olhar mais por ela. Então, como é que o senhor tem que ter uma universidade pública de referência, Universidade Estadual? Ou seja, como é que o senhor vai ter uma universidade de referência sem sequer, pelo menos, ter um número significativo de recursos humanos? Então, se o senhor não tem isso, infelizmente, o senhor não vai poder mostrar um bom serviço para a sociedade. Então, é necessário que o senhor se estabilize com a nossa causa. E, assim, não vai parar por aqui, não. E daí, para o diante, nós iremos lutar muito mais.